Na manhã desta sexta-feira, aconteceu o lançamento Operação Verão, que contou com a apresentação das motos da Guarda Municipal e também com a abertura da rua José Parasobrinho, no Largo do Caranguejo. Com a intenção de intensificar o patrulhamento no verão e garantir mais segurança aos moradores e turistas, a Prefeitura de Lauro de Freitas entregou cinco novas motocicletas para a Guarda Municipal. Hoje a Prefeitura entrega aqui mais cinco novas motos, 300 cilindradas, modelo Rodin, top de cenário de segurança pública, fazendo o acréscimo de mais oito motos que existem. Então são 13 motos que a Guarda Municipal passa a atuar, a partir de hoje, em toda Lauro de Freitas. A ideia da dinamicidade ao processo de atendimento às demandas da Guarda para dar mais rapidez, mais praticidade e rapidez ao atendimento através do 153, que é um sistema que nós temos 24 horas de atendimento. São motos de alto padrão, de 300 cilindradas, e que vai operar em toda a cidade, fazendo o atendimento de pronto atendimento bate-pronto. E teremos, a partir de hoje, o reforço na orla da nossa cidade e em todas as praças e patrimônio público para garantir a segurança no final de ano, no Réveillon tranquilo. Do dia 29 até 1º de janeiro, a Guarda Municipal irá reforçar o policiamento nas ruas para aumentar a segurança da população neste Réveillon. A Guarda Municipal, a partir de amanhã, vai estar intensificando a sua presença no município com o reforço do efetivo, tanto no sábado, no domingo, na segunda e na terça-feira, para que a gente possa ter um número maior de agentes nas ruas fazendo a segurança da população. Esse período é um período de festas e, a partir de amanhã, nós iniciamos essa operação com a presença maior dos nossos agentes nas orlas do município, como também nas praças e principais acessos à cidade.